E aí, preparada para a nossa corrida de hoje? Opa, estava só te esperando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, preparada para a nossa corrida de hoje? Mas ficou mais fácil. É. Agora deixa eu ligar para o meu pai, que ele não passou muito bem essa noite. Por quê? Ele tem problema no coração. E desde que minha mãe morreu, ele vive muito solitário. Ele não atende. Esse aí na foto é ele? É sim. Menina, ele é bem charmoso, hein? É, bem que vocês poderiam se conhecer, né? Quem sabe? Ué, traz ele qualquer dia para correr com a gente? Não, ele não pode. O médico proibiu ele de fazer esforço por causa do coração. Ah, então só traz ele aqui qualquer dia? Ah, eu vou tentar. Mas ele não é muito de sair de casa. Pai, você não pode ir no parque comigo? Eu conheci uma amiga e nós corremos juntas faz um tempo. Mas eu precisava de alguém para tirar foto da gente. Ah, filha. E vocês podem pedir para qualquer pessoa lá no parque. Não precisa ser eu. Mas olha só, ela é bem gata e é solteira. Ela viu essa foto e te achou muito charmoso. Não, não. Com meus problemas, é melhor deixar isso aí quieto. Que nada. Melhor coisa é você conhecer alguém. Quem sabe vocês não se dão bem. Tá bom. Eu só vou lá tirar as fotos. Não inventa mais nada não, hein? Ela sempre fica lá do outro lado esperando. Eu só vou lá tirar as fotos. É, vendo assim de longe. Ela parece ser bem bonita mesmo. Não te falei? Oi. Olha só quem eu consegui tirar de casa. Filha, melhor a gente ir embora. Que nada, pai. Fica quietinho aí. Quando a gente terminar de correr, você vai tirar as fotos. Vamos? PINHA NO! PINHA NO! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê minha filha? Acho que você se lembrou de mim, né? O que você quer? Você tá morta! Claro que estou Você me matou bem aqui nesse parque Quando eu estava grávida de você Cadê minha filha? Por que está tão nervoso? Você conseguiu o que queria Sua mulher nunca descobriu sobre nós Sabia que o nosso filho ia ter hoje A mesma idade que a sua? Cadê minha filha? Da última vez que a vi Ela estava se afogando lá na ponta do lago Quem sabe se você correr Ainda não dá tempo de salvá-la Bênia! 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 Tchau, tchau. Agora você sabe qual é a sensação de sentir seu coração parando aos poucos? Tchau. Me desculpa por ter ficado pra trás e deixado você correndo sozinha, que eu tava muito apertada, precisava ir no banheiro. Eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Tchau. 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 Tchau.